Enel 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 Plano 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 Asa 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 Nuvem 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 Escola 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 Trazer 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 Palavra 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 Mão 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 Exemplo 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 Cor 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 Anel 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 Nuvem Escola Escola Trazer Trazer Palavra Palavra Mão Mão Exemplo Exemplo Cor Cor Esvaziar 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 Auto 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 Boca 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 Cenário Ontem Ontem Dia 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 Machucar 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 Trabalho 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 Por 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 Ponto 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 Esvaziar Esvaziar Alto Boca Boca Cenário Cenário Ontem Ontem Dia Dia Machucar Machucar Trabalho 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 Por Por Ponto Ponto Boneca 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 Te 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 Mosca 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 Cidade 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 Saltar. 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 Discar. 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 Discar Metade 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 Pergunte-se 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 Puxar 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 Baneca Baneca Até Até Mosca Mosca Cidade Cidade Fora Fora Saltar Saltar Discar 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 Metade Metade Pergunte-se Pergunte-se Puxar 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 Mentira 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 Igreja 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 Vender 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 Refeição 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 De outros De outros De outros Esquerda 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 Mil 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 Presente 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 Éra 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 Irma Irmã 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 Mentira Mentira Igreja Igreja Vender 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 Refeição Refeição De outros De outros D muitos De outros Esquerda 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 Mil Mil Presente Era Irmã Irmã D D D D Tak Tak Toque Buraco 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 Eu 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 Chave 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 tomato seeing Casamento After Chave 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 Próximo Segue 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 Falar 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 Comer 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 D D Toque Toque Buraco Buraco Eu Eu Chave 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 Caminhão 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 Próximo Próximo Segue 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 Falar 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 Comer 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 Covertura 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 Passar 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 P P P P Aniversário 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 Mudança 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 Questão 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 Carro 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 Aja 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 Lento 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 Nome 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 Cobertura 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 Passar Passar Pé Aniversário 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 Mudança Mudança Questão 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 Carro 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 Aja 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 Lento 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 Nome Lento Nome Perna 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 Vrir 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 Rosa 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 Chão 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 I I I I Mundo 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 Pulkos 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 Ar Sujo 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 Irmão 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 Perna Perna Verir Verir Rosa Rosa Chão Chão I I Mundo 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 Poucos Poucos Ar 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 Sujo Sujo Irmão Irmão Vela 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 Gros Grosu 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 Luta Luta Narrafa 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 Inter 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 Forma 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 Esperar 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 Alta 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 Fiume 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 Devo Devo Vela Vela Grosso 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 Luta Luta Garrafa 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 Entre Entre Forma Forma Esperar 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 Alta 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 Filme Filme Div 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 Atrás 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 Deixei. 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 Exercício. 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 Cadeira. 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 Concertar. 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 Guerra. 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 Exposição. 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 Todos. 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 Braço. 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 Dólar. 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 Atrás. 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 Deixei. Deixei. Exercício. Exercício. Cadeira. 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 Concertar. Concertar. Guerra. Cadeira. 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 dólar dólar criança 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 facto 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 mat 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 experimentar 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 Nota Nota Mangueira Mangeira Mangeira Arkyrish 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 Paz 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 Eno 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 Criança Criança FACTO FACTO MATE MATE EXPERIMENTAR EXPERIMENTAR NOTA 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 MANGUEIRA 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 ARKYRISH 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 PAZ 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 ANO 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 ACCENTO ACCENTO ROCHA 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 CANTO 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 Olho 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 Curso 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 Pressa 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 Picnic 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 Cava 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 Tia 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 Apreciar 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 Ganhar 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 Rocha Rocha Canto Canto Olho Olho Curso Curso Pressa Pressa Picnic Picnic Cava Cava Tia Tia Apreciar Apreciar Ganhar 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 Piloto 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 Pronto 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 Gosto 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 Régua 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 Copo 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 Inter Curta ion Nunca. Tigre. 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 Corpo. 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 Estar. 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 Piloto. 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 Pronto. Pronto. Gosto. Gosto. Régua. Régua. Copo. 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 Cortar. Cortar. Nunca. Nunca. Tigre. Tigre. Corpo. Corpo. Estar. 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 Volta. 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 Tomats. 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 Tomate Somente 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 Calendário 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 Como 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 Boço 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 Pinho 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 Sonho 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 Desperdício 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 Vacho Vacho Volta Volta Tomate Tomate Somente Somente Calendário Calendário Comum Comum Bolso Bolso Pinho Pinho Sonho Sonho Desperdício Desperdício Vasco Vasco Batata 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 Estranho 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 Linha 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Dicionário 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 Ouvir 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 Queimar 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 Endereço 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 Sair 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 Ele 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 Batata Batata Estranho Estranho Linha 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 Lever 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 Dicionário Dicionário Ouvir Ouvir Queimar Queimar Endereço Endereço Sair Ele Ele Casar 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 Topo 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 Vestido 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 Pescoço 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 Veja 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 Flor 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar 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 Maravilha 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 Casar Casar Topo Topo Vestir Vestir Pescoço Pescoço Veja Veja Flor Flor Eu vou Eu vou Dar Dar Sentar 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 Maravilha 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 Rei 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 Vapor 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 Azúcar Açúcar Açúcar Vejo 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 chapéu 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 cavalo 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 greve 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 onze 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 pat 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 Açúcar Açúcar Vejo Vejo Chapéu Chapéu Cavalo Cavalo Deve Deve Onze Onze Parte Parte Em breve Em breve Por quê Por quê Por quê Por quê Rio 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 Rápido 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 Tirotu 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 Biblioteca 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 do do campo 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 prazer 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 fique 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 médicum 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 porque porque rio rio rápido rápido teroto teroto biblioteca biblioteca do 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 campo 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 prazer prazer fic 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 médicum 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 difícil 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 hora 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 Almoço 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 Lavar 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 Negrão 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Sino 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 Sorriso 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 Balanço 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 Deus 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 Difícil Difícil Hora Hora Almoço Almoço Lavar 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 Negrao 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 Em linha Rita Em linha Rita Sino 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 Deus Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Construir 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 Par 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 Gelo 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 Surpresa 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 Polícia 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 Mesmo 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 Dizer 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 Luvã 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 Vanda 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 Ao longo Ao longo Construir Construir Par 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 Gelo 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 Surpresa 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 Polícia 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 Mesmo Polícia 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 Luva Banda Banda Corredor 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 Fita 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 Bem-vinda 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Dormir 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 Calça 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 O longo O longo O longo O longo Rádio 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 Venha 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 Pauzinho 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 Corredor 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 Fita Fita Bem-vinda Bem-vinda O suficiente O suficiente Dormir Dormir Calça Calça Longo Longo Rádio Rádio Venha Venha Pauzinho Família 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Frente 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 Sal 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 Norte 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 Viagem Cozinha 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 Lugaz 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 Perder-se 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 Excitar-se 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 Família Família Esta noite Esta noite Frente Frente Sol Sol Norte Norte Viagem 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 Cozinha 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 Lugaz Lugaz Verx Cozinha Eduk Cripto Mecómo Neve Menina 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 Tinta 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 Rijen 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 Noit Noite 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 Chantar 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 Descansar 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 Fregate Amor 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 Neve 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 Menina 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 Tinta 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 Araia 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 Noite Noite Chantar Chantar Descansar 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 Não Ocultar 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 Meia 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 Nadar 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 A rua A rua A rua A rua Pintura 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 Darfo 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 Gastar 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 Largo 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 Banco 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 Suave 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 Ocultar Ocultar Meia 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 Pintura. Garfo. Garfo. Gastar. Gastar. Largo. Largo. Banco. Banco. Claw. Claw. Patrz. 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 Importam. 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 Tempestade. 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 Conjunto. 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 Tocar. 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 Violino. Violino. Caminhar. 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 Peixe. Pais. 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 Acampamento. 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 Sepato. 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 Pato. 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 Importam. Importam. Tempestade. Tempestade. Conjunto. Conjunto. Tocar. Tocar. Violino. Violino. Caminhar. Caminhar. Peixe. Peixe. Acampamento. Acampamento. Sapato. Sapato. Just. 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 Loge. 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 Tigela. 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 Junte-se. 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 Jardim. Jardim 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 Grupo 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 Don 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 Evo 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 Crescer 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 Certo Certo Justo Justo Longe Longe Tigela Junte-se 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 Jardim Jardim Grupo Grupo Dom Dom Avô Avô Cresceres Cresceres Certo Certo Leva 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 Cortina 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 Aqui 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 Tipo 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 Pão 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 Frequentemente 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 Água 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 Velho 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 Carne 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 Dominária 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 Leva 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 Cortina Cortina Aqui Aqui Tipo Tipo Pão Pão Frequentemente Frequentemente Água Água Velho Velho Carne Carne Dominária Dominária Ponto 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Livro 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 Ainda 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 Isto 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 Sentir 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 Pópto 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 Maio 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 Portão 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 Leite 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 Ponto Ponto Pópto Pópto Pós Póptimo 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 Póabul Póptimo Póormuş Pó regain AINDA AINDA ISTO ISTO SENTIR SENTIR POBRE POBRE MAIO MAIO PORTÃO PORTÃO LEITE LEITE INÍCIO 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 SÓ 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 CARIMBO 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 DIU 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 Tio Compreendo 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 Árvora 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 Bonita 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 Perdão 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 Início Início Bicicleta Bicicleta Só 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 Tornar-se Tornar-se Carimbo Carimbo Tio 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 Compreendo Compreendo Árvora 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 Para, 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 lugar, colocar, lugar, colocar, lugar, colocar, casaco. 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 Ouro. 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 Empurrar, mesa, 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 para, para, lugar, colocar. Lugar, colocar. Casaco. Casaco. Ouro. Ouro. Modelo. Modelo. Veado. Veado. Caminhada. Caminhada. Pergar. Pergar. Empurrar. Empurrar. Mesa. Mesa. Usar. 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 Sobre. 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 Aprender. 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 Pessoas. 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 Azul. 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 Camisa. 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 Banulho. 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 Apagador. 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 Apagador Assim 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Usar Usar Sobre Sobre Aprender Aprender Pessoas Pessoas Azul Azul Camisa Camisa Banulho Banulho Apagador Apagador Assim 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 Do que? Do que? Cozinhar 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 Prato 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Virar 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 Rcioso 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Mulher 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 Saia 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 Costumeiro 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 Cozinhar Cozinhar Prato Com licença Com licença Virar Virar Recioso Recioso Rompas Rompas Com fome Com fome Mulher Mulher Saia Saia Costumeiro Costumeiro Mover 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 Conhecer 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 Primo 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 Tarde 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 Mau 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 Vai 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 Aluna 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 E C E C E C E C Manhã 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 Teto 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 Mover Mover Conhecer Conhecer Primo Primo Tarde Tarde Mau Mau Vai Vai Aluna 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 Coachen E C E C Manhã Mal Teto Teto Cibonete 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 Més 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 Encontrar 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 Impressão 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 Gostar 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 Filha 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 Ver Comprar 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 Abrir 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 como 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 sim 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 Cibonete Cibonete Mês Mês Encontrar Encontrar Impressão Impressão Gostar Gostar Filha Filha Comprar Comprar Abrir Abrir Comum Comum Sim Sim Diversão 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 Porco 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 Prata 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 Noz 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 Preencher 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 Barato Barato Brato Brato Pássaro 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 Botão 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 Quando 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 Sopa 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 Diversão 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 Porco 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 Prata 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 Noz 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 Preencher 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 Prata 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 Pássaro Pássaro Preencher Inverno 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 Tubo Vidro 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 Enfermeira 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 Naquela 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 Outono 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 Dinheiro 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 Erros 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 Bola 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 Inverno 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 Bebê Bebê Tubo 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 Vidro 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 Enfermeira Enfermeira Estrela Nuna Lá Sutro Numa Naquela 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 Arroz Bola Bola Clima 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 Escrever 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 ÓLEUM 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 TAMANHO 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 CULINA 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 AGUARDE CANETA 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 FACA 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 LIDAR CULINA 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 CLIMA TAMANHO PEGUE PEGUE COLINA COLINA AGUARDE AGUARDE CANETA CANETA FACA FACA LIDAR COM LIDAR COM ELA 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 GRAVATA 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 MONTAINHA 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 DESPERTAR 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 Notícia 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 Doces 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 Tambor 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 Pensar 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 Problema 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 Ela Ela. Ela. Batida. Batida. Gravata. Gravata. Montanha. Montanha. Despertar. Despertar. Notícia. Notícia. Doces. Doces. Tambor. Tambor. Pensar. Pensar. Problema. Problema. Conhecer. 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 Queijo. 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 Acertar. 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 Fora. 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 Lição. 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 Colcar. 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 Oeste. 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 Você. 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 Velozes. 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 Lembrar. 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 Conhecer. Conhecer. Queijo. Queijo. Acertar. Acertar. Fora. Fora. Lição. Lição. Colocar. Colocar. Oeste. Oeste. Você. Velozes. 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 Lembrar. Lembrar. Repetir. 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 Homem. 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 Através. 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 Fogo. 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 Fogo Seguro 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 Escalar 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 Peça 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 Suco 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 Branco 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 Repetir Repetir Homem Homem Através Através Fogo Fogo Seguro 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 Escalar Escalar Seguro Perse Peça Peça Suco Suco Nômer Nômer Branco Branco Mapa 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 Cama 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 Restaurante 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 Banho 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 Tempo 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 Ótimo 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 Vegetal 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 Qual 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 Amanhã 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 Faz 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 Mapa Mapa Cama 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 TEMPLO ÓTIMO ÓTIMO VEGETAL VEGETAL QUAL QUAL AMANHÃ AMANHÃ FAZ FAZ CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ FAMOSO 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 TRANSPORTAR 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 MANTER 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 PISTA 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 Doce 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 Gordura 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 Lançar 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 Interruptor 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 Livre 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 Café da manhã Café da manhã Famoso Famoso Transportar Transportar Manter Manter Pista Lista Doce Doce Gordura Gordura Lançar Lançar Interruptor Interruptor Livre Livre Contar 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 Hoje 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 Contagem 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 Cidade 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 Olavo. Olavo. Limitar. 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 Som. 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 Feliz. 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 Cartão. 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 Retorna. 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 Contar. Contar. Hoje. Hoje. Contagem. Contagem. Cidade. Cidade. Olavo. Olavo. Limitar. Limitar. Som. Mar. Feliz. 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 Certão. Cartão. Cartão. Retorna. Retorna. Onde está na casa. Abre! Retorna. Gritares. 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 Dedo. 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 Comida. 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 Registro. 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 Senhorita. 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 Acontecer. 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 Morrer. 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 Jágios. 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 Minuto. 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 Terminar. 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 Gritar. 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 Dedo. Dedo. Comida. 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 Registro. Registro. Senhorita. Acontecer. Evere. Acontecer. Morrer Morrer Jogos Jogos Minuto Minuto Terminar Terminar Obrigado 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 Novo 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 Eles 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 Sala 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 Pered 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 Cheio 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 Cinzento 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 Cinzento, muitos, 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 fechar, fechar. Fechar, fechar, depois de, depois de, depois de, depois de, obrigado, obrigado. Novo, novo, eles, eles, sala, sala. Pared, cheio, cheio, cinzento, cinzento. Muitos, 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 fechar, fechar. Depois de, depois de, depois de, verão. 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 Cantados. 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 Vista. 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 Suéter Conduzir 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 Tiro 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 Navio 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 Amiga 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 Briante 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 Morto 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 Verão Verão Cantares 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 Vista Vista Suéter Suéter Conduzir Conduzir Tiro 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 Navio Navio Amiga Amiga Brillante 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 Morto 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 Que 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 País 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 Estação 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 Gentil 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 Televisão 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 Guarda-chuva 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 Barco 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 Fegão 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 Abaixo 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 Sultrar 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 Quê País 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 Estação 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 Gestão GENTILE TELA Televisão Guarda-chuva Guarda-chuva Barco Barco Fogão Fogão Abaixo Abaixo Soltrar Soltrar Chegar 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 Olá 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 Nariz 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 Escolher 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 Triste 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 Selva 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 Centro-me Preto 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 Vestem 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 Placa 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 Chegar Olá Olá Nariz Nariz Escolher Escolher Triste Triste Selva Centro-me 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 Preto Preto Vestem 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 Placa 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 Pai 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 Trabalhos 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 Estúpido 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 Rapidez 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 Um recado Um recado Um recado Um recado Joelho 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 Novamente 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 Fruta 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 Cabelo 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 Caminho 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 Pai 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 Trabalhos Trabalhos Estúpido Estúpido Rapidez 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 Novamente, fruta, fruta, cabelo, cabelo, caminho, caminho, moeda, 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 chá, 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 duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, estrela, 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 cabeça, 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 perto, 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 urália, 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 avião, 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 caixa, 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 lá, 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 moeda, 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 chá, 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 duas vezes, duas vezes, estrela, 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 cabeça, cabeça, perto, 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 urália, 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 avião, 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 caixa, 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 lá, 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 tupel, 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 t Saia Piao 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 Mandar-se 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 Voa 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 Genela 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 Colher 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 Muito Começar 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 Papel Papel Ceia Ceia Leão 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 Genela Colher Colher Muito Muito Começar Começar Classe Classe Uvain 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 Página 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 Fazenda 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 Trem 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 Lago 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 Esqueço 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 Tiers 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 Parque 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 Labio 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 Conced 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 Lua 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 Página Página Fazenda 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 Trem Trem Lago Lago Esqueço 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 Lábio Com sede Com sede Posso 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 Orend 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 Se 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 Bravo 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 Tempurada 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 Então Acima 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 Gato 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Violão 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 Posso Posso Grande Grande Sem 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 Bravo Bravo Temporada Temporada Então Então Acima Acima Gato 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 Para dentro Para dentro Violão Violão Quente 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 Porque, mas, 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 ombro, ombro, ombro. Ombro. Molhado. 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 Quem? 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 Que se? Que se? Que se? Que se? Em. 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 Coração. 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 Precisar. 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 Quente. Quente. Porquê? Porquê? Mas. Mas. Ombro. Ombro. Molhado. Molhado. Quem? Quem? Café. Café. Em. Em. Coração. Coração. Precisar. Precisar. Prática. 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 Primavera. 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 Osso 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 Lavo 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 Rosa 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 Sombrio 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 Lápis 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 Círculo 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 Computador 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 Balão 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 Prática 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 Primavera Primavera Osso Osso Lavo Lavo Rosa Rosa Sombrio Sombrio Lápis Lápis Círculo Círculo Computador Balão Balão O O O O O Serviço 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 História 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 Fim 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 Estude 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 Plantar 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 Coisa 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 Carta 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 Agora 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 Queluroso 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 Ô ou serviço serviço história história fim fim estud estud plantar plantar coisa coisa carta agora 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 caloroso caloroso viver 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 ovelha 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 vermelho 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 bandeira 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 milhão 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 encontro 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 visita 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 just sera just sera just sera just sera pontapé 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 seu 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 contenu existe Summit é que é Viver Ovelha Ovelha Vermelho Vermelho Bandeira Bandeira Milhão Milhão Encontro Encontro Visita Visita Giste Cera Giste Cera Pontapé Pontapé Seu Seu Esperança 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 Quieto Loja 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 Cesta 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 Fácil 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 Madeira 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 Pausa 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 Sempre 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 De Praia 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 Macaco Esperança Esperança Quieto Quieto Loja Loja Cesta Cesta Fácil Fácil Madeira Madeira Pausa Pausa Sempre Sempre De praia De praia Macaco Macaco Ensinar 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 Caso 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 Care 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 Tufa 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 Tchau Tempo 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 FRACO RICO 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 CANSADO 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 CÃO 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 ENSINAR ENSINAR CASO CASO QUER QUER TELFON 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 TCHAU TCHAU TEMPO TEMPO FRACO FRACO RICO 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 CANSADO CANSADO CÃO CÃO MARÇO 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 MÚSICA 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 Pesado 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 Ilha 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 Chuva 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 Lindo 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 Ents 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 Mãe 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 Pequeno 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 Março Março Música Música Pesado Pesado Ilha Ilha Chuva Chuva Lindo Lindo Ents Ents Ato Ato Mãe Mãe Pequeno Pequeno Mãe 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 Baixa 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 Mãe Muito D Mãe Muito D Mãe Muito D Muito D Porta 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 socorro 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 colega de classe colega de classe colega de classe colega de classe faço 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 Idiota 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 Bebida 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 Debaixo 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 Manteiga Manteiga Baixa Baixa Muito de Muito de Porta Porta Socorro Socorro Colega De classe Colega De classe Faço Faço Idiota 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 Bebida 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 Debaixo 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 Cruz 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 Gis 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 Terra 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 Pugaz 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 Rainha 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 Leve 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 introduzir, 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 lua, lua. Lua, cópia de, cópia de, cópia de, cópia de, jovem, jovem. Jovem, jovem. Cruz, cruz. Giz, giz. Terra, terra. Pogás. Pogás. Rainha. Leve. Leve. Introduzir. Introduzir. Lua. Lua. Cópia de, cópia de, jovem. 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 Cedo. 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 Verde. 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 Dirigir. Dirigir A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça 1A Bisayu Passeio 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 Olvum 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 Ponte. Cedo. Cedo. Verde. Verde. Dirigir. Dirigir. Fumaça. Fumaça. Buané. Buané. Passeio. Passeio. Ovo. Ovo. Ódio. Ódio. Capitão. Capitão. Ponte. Ponte. Espaço. 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 Com. 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 Chuveiro. 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 Cuidado. 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 Escritório. 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 Doente. 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 De volta. Aldeia. 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 Responda. 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 Espaço. Espaço. Com. Com. Cheveiro. Cheveiro. Cuidado. Cuidado. Escritório. Escritório. Doente. Doente. Breve. Breve. De volta. De volta. Aldeia. Aldeia. Responda. Responda. Pedra. 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 Profundo. 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 Dança. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Qualquer. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Echav 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 Vem 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 Perigoso 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 Grama 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 Pedra Pedra Profundo Profundo Dança Dança Por aí Por aí Qualquer Qualquer Por sorte Por sorte Erravo 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 Vem Vem Perigoso 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 Grama Grama Choro 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 Vento 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 Teste 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 Último 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 Folha 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 Relógio 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 Aeroporto 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 Finum 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 Frango 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 Ler 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 Choro Choro Vento 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 Teste 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 Último Último Sol In Relógio Relógio Aeroporto Aeroporto Fino Fino Frango Frango Ler Ler Forte 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 Juntos 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 exporte conversa 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 motor 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 ampla 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 mer 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 tampa 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 louco 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 juntos frio 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 exporte exporte conversa 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 TAMPA TAMPA LOUCO LOUCO FILHO 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 VER 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 ESTRADA 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 VACA 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 TAMBÉM 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 EXTELENTE 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 SECUM 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 MAIO 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 SMĞ 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 SUL 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 FITką FIH FIH FIZAR Ver Ver Estrada Estrada Vaca Vaca Também Excelente Excelente Seco Seco Maio Maio Semana Semana Sul Sul Leste 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 Golpe 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 Senhora 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 Vente 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 Casa 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 Fresco 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 Espalho 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 Cheiro Cheiro A A A A Alguns 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 Leste Leste Golpe Golpe Senhora Senhora Dente Dente Casa Casa Fresco 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 Espelho 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 Tchau.